Olá, alma da dança! Iluminada, seja bem-vinda a esse momento especial do Tarô da Dança. Hoje eu quero ler uma mensagem para você, você que é amante dessa arte maravilhosa do movimento que transforma vidas. Hoje eu vou tirar três arcanos maiores, vamos ver o que vai sair para você, lindona, a sensualidade. Vamos lá, primeira carta, a sensualidade. A sensualidade é uma carta que nos convida a sentirmos mais prazer com tudo, não apenas a nossa vida sexual, mas ter prazer com as coisas. Quando nós reclamamos demais, quando nós nos tornamos tagarelas e apenas enxergamos aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não gostamos, nós perdemos a nossa sensualidade. Sensual é também ser natural, é também estar presente no próprio corpo, é estar consciente e poder desfrutar melhor dos momentos da própria vida. Se eu reclamar demais, eu perco totalmente a minha capacidade de sentir prazer. Então a carta da sensualidade vem com esse convite a desfrutar mais da vida. Próxima carta é a pausa. A pausa, gente, ela nos convida a recolher para parar e recalcular a rota. Ela nos convida ao recolhimento e fazermos literalmente pausas importantes para que quando você avance, você já tenha clareza mental e esteja totalmente alinhada com o seu propósito. Não menospreze o valor de uma pausa. Às vezes você fala não, eu preciso fazer, eu tenho que correr, mas a vida em si não é uma corrida, ela é uma jornada que merece ser desfrutada. E dentro dessa jornada, o corpo precisa de pausas. É importante aliviar o excesso dos pensamentos que muitas vezes ficam turbulentos na nossa mente. É importante relaxar, esvaziar e utilizar a pausa como um recurso para a criatividade e para expandir o nosso potencial. E a nossa próxima carta para complementar, ai que lindo, gente, é o Eu Sou. Adoro essa carta, a carta Eu Sou. Ela nos convida a observar o nosso propósito de alma. Ela nos convida a observar quem nós somos em essência, em atma, quem nós somos como seres espirituais passando por uma experiência aqui na Terra. Quando nós nos conectamos com essa essência do Eu Sou, nós podemos entender, eu não sou aquilo que eu faço, eu não sou aquilo que eu visto, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou a mente, eu sou a alma. Essa frase, eu sou a alma, me conecto com eu sou, eu sou o que sou. Essa frase tem muito poder. Quem eu sou? E me conecto com o Divino a partir do meu Eu Superior, a partir do meu Eu Sou. Então, o nosso casadinho aqui hoje foi encontrar a beleza da sensualidade, que tem um aspecto feminino também nessa proposta, encontrar a pausa sagrada que nos traz até mais produtividade com o tempo e o Eu Sou no encontro do propósito de vida, para onde vou, o que quero e o que faz sentido para mim dentro da minha jornada. Aproveitar mais, desfrutar, saber fazer pausas e encontrar o propósito da alma superior. Não é aquilo que o outro espera de você, é aquilo que você realmente se realiza enquanto pratica. Ai, que lindo, né gente? Agora, eu vou tirar dois complementos com as cartas dos arcanos menores. Vamos ver o que vai sair aqui agora, gente, ó. A liberdade. Um pássaro só voa com duas asas. Ganhe a sua liberdade fortalecendo tanto a asa do corpo quanto a asa da emoção e ambas precisam estar em equilíbrio. Assim, você ganharás o mundo e a liberdade de ser quem tu és. Muitas vezes, somos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Esqueça os paradigmas, liberte-se das crenças limitantes e dance a sua liberdade na dança da vida. Uau! Linda essa carta, hein gente? Eu vou colocar ela aqui, ó. Linda a carta da liberdade, que lindo esse jogo maravilhoso. O encantamento, gente! A dança da vida traz a magia, poesia e sentido para a existência. Sabes que tudo ocorre para o infinito bem. Encantar-se é permitir-se olhar, olhar o mundo com as lentes da curiosidade, do entusiasmo, da liberdade. Todo início de ciclo traz o encantamento. E a sabedoria lhe convida a buscar encantamento em sua jornada. Encante-se daquilo que você tem, daquilo que você é. Encante-se de si mesma e o outro poderá se encantar por você. Olha que linda essa carta, complementa a sensualidade, né? Vou tirar mais duas, gente. Duas de bônus aqui hoje. Vou tirar mais duas cartinhas. O céu. Uau! Complementando a carta do eu sou, o céu. Você é o céu. Transcenda sua dança através do espírito que conquista a liberdade. Liberdade das crenças limitantes, das programações antigas. Entregue-se até que você sinta os seus pés flutuando sobre o solo. Permita-se voar, utilizando as asas da sabedoria e da técnica. O céu e o inferno são estados de consciência. Crie o estado interior, onde o céu é o seu lar. E pra lá, você pode sempre voltar. Que lindo, hein, gente? Então, essa é a proposta complemento do céu. Você é o céu. O céu está dentro de você. E o nosso último, nossa última carta de hoje é a união. Olha que lindo. Dançar é também trabalhar essa união de quem você é com as forças que vibram na natureza. Então, que o amor e a unidade sejam expressos em cada olhar, em cada respiração, em cada gesto. Enquanto você dança a dança da vida em união. Unindo o masculino e o feminino dentro de ti. Unindo as memórias do pai e da mãe dentro de ti. Somando ao invés de apenas dividir. Uau, que jogo lindo, gente. Então, pra fechar aqui, no Tarot da Dança, nós temos a sensualidade, a pausa, eu sou, o encantamento, a liberdade, o céu e a união. Esta mensagem do nosso dia de hoje. O Tarot da Dança é um material dedicado aos amantes da arte. Ele é composto por 78 cartas e ele também tem um livrinho explicativo. Aqui, eu deixo fluir as mensagens. Mas, quando você adquire o kit do Tarot da Dança, você tem as mensagens no livro com o significado de cada uma delas. Pra ser estudado, pra ser lido, pra você tirar no seu momento, em casa. Ou se você lidera algum grupo de pessoas que queiram utilizar e ler as cartas. Grupos, círculos femininos, grupos de dança. Então, é um material de grande proveito e bom direcionamento. Não se trata de uma adivinhação ou um futuro engessado. Mas, sim, de uma proposta de autoconhecimento, de transformação, de cura. Através dessa observação, dessa auto-observação que nós fazemos. Da auto-responsabilidade que nós adquirimos. A partir da dança e do movimento consciente. Eu espero que você esteja gostando dessa série do Tarot da Dança. que está sendo feita com muito amor e muito carinho. Pra transformar a sua vida. Pra transformar a vida de almas dançantes e iluminadas. Um beijo no seu coração, com amor e gratidão. Luz e amor. Namastê.